E aí pessoal, tranquilo? Belezinha? Hoje eu vou fazer um review aqui de um cubo que eu achei bastante interessante. É um magnético transparente da Yuxin. Modelo Killing, V2. Magnético. Achei ele muito bonito. Inclusive usei ele na capa da minha página lá no Facebook durante um bom tempo. Eu acho ele muito bonito. E vou te mostrar um detalhe que eu achei nele muito interessante. Tem um corte aqui de 45 graus. Muito bom. Vai tranquilo. Ele tá num ajuste bem apertadinho. Revesse também faz. Fácil. Aí aqui já dá uma travadinha. Mas aqui vai fácil, tranquilo. Parafuso. Normal. Dá para ver os ímãs dele. Porque ele é a versão transparente. Eu vi a versão preta. Os ímãs não aparecem. Esse aqui ele aparece o ímã. Tá vendo? Aqui. Mas só porque a versão é transparente. O ímã não é tão forte, mas faz seu papel. Mas não é tão forte como alguns modelos que eu já brinquei. Agora algo que eu achei muito interessante. Achei muito legal mesmo esse daqui. Ele parece ser adesivado, mas não é. Ele não é adesivado. Aqui, se você observar as pecinhas. Olha só. Ela tem um plásticozinho que encaixa na peça. Se não me engano existe um modelo da Rubik's que é assim. Então achei isso bem legal. Fica assim. Os ímãs. Esse cubo ele demorou três meses para chegar para mim. Acho que até mais. E ainda chegou todo quebrado. Aí eu tive que esperar mais dois meses. Para que eles enviassem para mim a peça de reposição. Se eu encontrar as fotos dele quebrado. Eu vou mostrar aqui no vídeo. E aqui são os ímãs. E aí as plaquinhas. Elas soltam. Dessa maneira aqui. Essa aqui é a peça da quina. Laranja, por exemplo. Tá assim ó. Aí a peça tá aqui. Ó. Aí encaixou. Então não é adesivada. Eu achei isso que legal. Né. Ele é todo assim. Ficou muito bonito. Corizinho dele é de plástico, azul, normal. Eu achei um cubo muito rápido. É mais para colecionador mesmo. Eu não usaria ele no campeonato. Acho que nem pode usar ele no campeonato. Eu não sei ao certo. Mas não é um cubo que se tornaria o meu bem. Ele é muito bom. Mas existem cubos melhores. E até mais barato. Vou falar a verdade. Eu comprei porque eu realmente gostei muito. Eu sempre gosto de estar aumentando a minha coleção de 3x3. Seria meu favorito. Eu gosto muito de 3x3. Então se você quer comprar um cubo a mais para treinar, para deixar na coleção, tudo bem. Mas ele não se tornou o meu bem. Ele é muito bonito. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse é o cubo magnético da Yuxin. Modelo Kili. V2. Tá bom? Tá aí para vocês conhecerem. Forte abraço. Deixa o seu like aí, hein? Fica com Deus. Valeu. Fui. 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 Fui.